Música O poder alienígena quer destruir a consciência nacional Fui o maior usuário de xampus da história do Brasil Sou autor da lei que senta o ICMS com o jurador Fui o mais cabeludo da igreja e da escola Nunca tomei banho Há dois meses atrás, devido ao problema de caspa Tive que adiar o projeto presidencial Mas, devido a isso, sou candidato a deputado marginal É, com cabelo ou sem cabelo Meu nome é Cabelo Sessenta e seis, sessenta e seis De novo, outra vez Música Música